Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo. Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo aqui de PokerCity pra vocês e velho, tenho aqui pra dizer pra vocês, mano, olha isso. Olha, a gente tava aqui andando pro oceano, na verdade já tá até que dia, porque isso aqui ele spawnou de noite. E cara, olha quem spawnou o Bruno. Eu vi, mano, e oi, gente. Oi, gente, mano, caraca, velho, spawnou um látio. Mano, eu vou capturar, hein. Caraca, mano, isso é nota 11, Bruno. Nota 12, rapá. Não, 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 nota 12 não existe, isso daí nunca existiu. E mano, mandamos muito bem em encontrar um látios, velho. Caraca, mano. É, capturei. Cara, mandamos bem demais, velho. Muito. Nossa, e mano, olha só, Bruno, além do látios, cara, a gente ainda pode capturar a látios. Então, cara, fica aí a missão, Bruno, capturar a látios. Mas olha o que spawnou aqui, Bruno. Esquido. Olha o esquido aqui, cara. Você ganhou esquido? Ah, o esquidão. É, cara, que louco, mano. Sério, Bruno, tem um PC aqui. Mostra ele aí pra galera, mano. Chega aí. Tem PC aqui, velho, eu vou pegar o látios. Pega ele aí, mano. Eu quero muito o látio, velho. Não é possível o bagulho desse, galera. Não, não, não. Só me fala se você não gostou. Comenta aí. Hashtag látios. Comenta agora, velho. Sério, mano. Ó. Nossa, ele tá muito lindo, Bruno. Cara, ele tá... Mano, é um dos meus lendários favoritos, mano. Cara, eu não acredito que a gente pegou o látios, mano. Cara, eu acho que o Ho-Oh é o meu lendário favorito. Eu acho, não tenho certeza. Porque eu não tenho como ter certeza disso. E olha só, que o Ho-Oh. Mas, cara, o látios também, velho. É absurdo, cara. Como que a gente teve tanta sorte, Bruno? Eu não faço a menor ideia. Tem God tem aqui no Go-Goat. É Go-Goat, não. É esquido, não. É esquido. E, mano, caraca, eu tô bem feliz, velho. Porque isso vai ser muito bom pra nossa corrida, Bruno. Quer fazer um teste de corrida voadora? Agora a gente tem como correr. Não, tem o Goat. Correr, não. Esse Pokémon é de volta. Vamos voar até o outro lado do rio, Bruno. Tá bom, calma aí. Só vendo seu Pokémon. Galera, agora vocês vão ver um protótipo de corrida. Vai começar a ver uma corrida. Esse é mais uma voadeira. Corre até onde? Até o outro lado do rio. Do lado aí da praia, sei lá do oceano. Vai, 3, 2, 1 e... Vai! Vamos lá! E, mano, fica na mesma altura, Bruno. Vou deixar aqui pertinho, tá ligado? E, cara... Aham. Ó, óbvio, você daí deles, Bruno. Caraca, mano. O Lachis é mais rápido que o Ho-Oh, mano. Parece que sim. Cara, mas o Lachis realmente parece ser mais rápido que o Ho-Oh, não parece? Parece. O Ho-Oh parece ser mais bonitão, celestial, tá ligado? Mais bonitão, assim. O Lachis realmente parece um foguete, Bruno. Olha isso, mano. E ele é mega, Bruno. Ele tem até aparência de um foguetão. Então, ele parece um foguete. Caraca, muito louco. Despera essa ali, ó. Tem que ser bem essa, né? E olha! Chegando aqui no final. Cara, do nada parece um negócio, um pântano. Pântano não, velho. Pântano. Cara, que legal. Mano, cara, eu acredito nisso, mano. Eu acredito nisso, mano. Espaula do nada. Tem um monte de gente, um monte de bagulho, velho. Que isso? O que? Ah, é um pato azul. Esqueci o nome. Nossa, o cara ficou super impressionado com o Golder, mano. A gente já viu tantos, velho. Tantos, mano. Eu sabia que era o Golder, só que eu não tinha certeza. Eu não quis falar pra arriscar. Mas, mano, olha como é que o Golder faz. Caraca. Golta. Ele é psíquico, não é? Não. Só água. Não. Bruno, de novo. Galera, no Poké City 1, ele confundiu o Golder com o psíquico. Agora, ele confundiu de novo. É que eu sempre pensei de força. Ele tem um ataque psíquico, mas ele não é psíquico. Ele é água, só. Ele é água, eu sei porque... Eu já vi outros vídeos falando de Pokémon que parecem ser com o tipo, mas não são. Ele não é, mas ele é uma enganação. Ele engana as pessoas. Um outro Pokémon que engana as pessoas é o Charizard, né, mano? Charizard. Charizard não é dragão, velho. Impressionante, né? É impressionante mesmo, cara. Ele é voador, mas não é dragão. Não, mano. É impressionante mesmo. Caramba, olha. Mano, caramba. Eu spawnou um Bob aqui, mano. O que dá um dificulte aqui? Eu achei uma vila. Achei uma vila? Aham. Eu já tenho pra você. Quero ir pra essa vila, cara. Olha que a vila azul, na verdade. É uma vila no meio da savana. Cara, demais. Mano, eu vou capturar um Arcanine, velho. Só vou procurar ele por aqui. Por enquanto, mano. Eu acho que é uma coisa muito estranha do Pixelmon Generations. Acho que é o Generations que fala. Não sei. Mano, por que não tem enfermeira, Joel, Bruno? É verdade, né? Tem uns feio, mano. Não se veem, não, cuidando assim. Não, não. Tem enfermeira, Joel. Hashtag enfermeira, Joel. Agora no meu Instagram. Comenta. Comenta. Vai lá e segue. Não esquece. No Instagram. Ih, mano. Só faz isso, né, Bruno? Que é show. Mano, quem segue no Instagram é... Quem segue no Instagram é o melhor treinador do mundo. Não perde tempo, cara. Não perde tempo, cara. E mais uma coisa. Se inscreve, mano. Se inscreve. Não esquece de se inscrever no canal, mano. Você não pode perder mais os vídeos que estão saindo. Porque, mano, estão saindo quatro, sabia? Sabia disso, Bruno? Quatro? Mas que horário? Mano, como é que eu não sabia o futuro dia no mesmo vídeo que você estava participando? Você sabe. Mano, quem sabe? Qual o horário? O horário... O horário é 11 horas, 3, 6 e 8. Galera, não perde você, mano. Putz, agora eu descobri. Muito obrigado. Se você não tem nada pra baixo, me segue pra não perder as dicas, mano. Pra não perder as dicas. E eu tô procurando um Growlite pra me encontrar. Porque eu preciso do Arcanine. E o Arcanine é linda-sassuado, mano. Só, Goten. Agora eu sei que você posta quatro vídeos e eu sei os horários. Ah, mano, que legal, Bruno. Sério que você sabe? Você não sabia, mano? Mano, eu não sabia. Caramba, velho. Que legal, Bruno. Parabéns, mano. Agora eu estou à procura de um Growlite, mano. E eu vou encontrar esse cara, mano. Eu vou encontrar... Que isso? Eu vou encontrar esse cara, 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 cara. Porque um pokémon parecia um esqueleto, mano. O pokémon parecia um esqueleto, mano. É, eu não entendo, mano. Olha o Zib Strike aqui. Cara, pior que eu já andei por um lugar desse aqui num vídeo, só que você não tava. Você não tava, mano. Eu não tava, velho. Ah, tem uma novidade, mano. Não contou com o PC aqui. Agora eu não ia achar um PC, vai ser um problema. Mas, Bruno, eu quero ter vários pokémon. Vários. Que você não viu, cara. Cara, quem assistiu sabe. Pokémon, eu só capturei. E o Bruno não viu. Que foram, acho que, o Combustion. E ele é forte. Ele evolui pra Blaziken. E eu capturei ele, Bruno. Você não viu. Fui na savana também. Porque o Combustion, ele se coloca na savana. Ele parece uma galinha, filho. Parece uma galinha. Já sei quem é, hein. Ele é uma galinha de verdade, mano. Lembrei quem é, lembrei quem é. Ele é uma galinha de verdade. Também no Cielo. Nossa, cara, não sabia nem o que tava com o Bustion. Ô, Bruno, eu tô indo pra um deserto agora. Mano, eu fico impressionado a cada dia mais com esses reflexos, mano. Olha isso. A chamada aqui Brock. Brock, achou? Eu também achei uma, quebrei. Fui um Bobby querendo me arrancar o pescoço, cara. Quer abrir ela? Eu tô no deserto. Não, eu tô de boa. Vou dar uma olhada pra esse deserto. Ah, eu tô no desertão aqui também. Porque o Groudon, Bruno, ele se spawla por aqui. Então, no caso spawne, eu vou estar aqui olhando. E veio a nada, hein. Porque, mano, deserto é um bagulho meio... Não sei se raro, mas é assim, velho. Pra ter uma olhada Pokémon, isso é um treinador de verdade que tem que passar por um deserto, cara. Não importa como o Ash sempre passa por um deserto, cara. Será que eu vou pro Mesa procurar um Solamence? Cara, é o jeito mais fácil de achar ele é o Mesa, velho. Vou lá pro Mesa, hein. Vai lá pra Mesa, eu não fico. Sem solência. Nossa, Bruno, tirei um monte de pessoas. Você não vai querer nem saber. Tirei outro Lucky Ball ou outro Luxe World. Ah, não. Não acredito. Chora, Brunola. E mais Lucky, mais Lucky Block. Eu não acredito nisso aí, não. É sério, velho. Eu tirei de novo, mano. De novo, mano. Nossa, eu não gostei, não. Eu não gostei porque eu já sei que vou levar várias fechadas no juízo. Nossa, eu já ia levar. Já, não sei. Você tá criando um monte de negócio, tá me dando muita sorte essa poçãozinha aqui de Lucky, cara. Quem não sabe, você quer a poçãozinha do mod Lucky Block. E olha que diamante, Bruno. Eita, gotei. Cara, eu tô bem, mano. O que foi? Tem um dublador aqui. Um dublador? No meu jogo. Como assim? Do nada. Entendi, mano. Ai. Falou. Gota aí que está no Power of the Dead. Ah, mano. Na moral, o Bruno ativou o narrador do Minecraft, cara. Cadê isso? Eu vou ativar, mano. Quer ver? Desativei. Calma aí. É horrível, mano. Eu desativei, desativei. Calma aí. Não é dublador, não, mano. É um narrador aqui, ó. É um narrador. Fica offline, hein? Ele fica falando umas coisas, cara. Não dá, mano. É insuportável. Por que o Minecraft ele sonou isso, Bruno? Coisa inútil? Eu não sei, velho. Coisa chata, mano. Vamos conversar com os americanos. Sei lá. Deve ter algum motivo. Não, não sei, velho. Ô, um Tepig. Tepig. E, mano, olha essa luz que tá brilhando na minha cara. Meu Deus, tá até me incomodando aqui um pouquinho. Mas, velho, tá vindo outro. Tá vindo mais um Pokémon pra mim agora, né? Só queria dizer isso, hein, mano. E, mano, o Tepigzão, qual podia ser o nome... Mano, eu quero ver os comentários lotados de qual poderia ser o nome do Tepig se eu capturar ele aqui na casa, cara. Porque eles são chatos. Tepigzão. Comenta aí, todo mundo. Os que não entram e são porcos. Todo mundo comenta. Hashtag Pepapique. Não, comenta isso não. Comenta o nome de porco de verdade. Tipo, Gerivaldo. É Gerivaldo, mano. Puts, é verdade. Gerivaldo é o nome de porco. Ah, é. Capturei, moleque. Comenta o nome Gerivaldo pro Tepig, por favor. Pepapique. Quem é antigo no canal sabe do Gerivaldo, que é o nosso porco. Aqui, mas o maluco de branco. Guti, coelho assassino. Nossa, parabéns. Fica aí com seu coelho assassino, cara. Fica aí, mano. Fica aí. E é o Capturei um Tepig. Galera, se prepara. Oito horas tem mais um vídeo de Poké City pra vocês. Não perca. Vai ser épico. Então, mano, te espero lá. Velho, se inscreve. Não se... Se inscreve, cara. É só descer um pouquinho a tela e clicar. Me segue nas redes sociais, cara. Tá na descrição e comenta. Eu me inscrevi e te segui. Quero ver todo mundo comentando lá. Beleza? Chama na DM. É. Não, na DM não. E agora é nóis. Tchau. Passa no canal do Bruno e foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho